Oi menino, eu sou o Filipe Leó e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. É o seguinte, como vocês tão vendo no título aí, galera, tô indo pra Chacra do Birubiru montar nos tourinhos dele. Agora é 6 horas da manhã, 6h20 se eu não me engano, a Chacra é aqui próximo e hoje o treino é bem cedo. Tá aqui a hora, ó, 6h18, então tô subindo pra Chacra do Birubiru. Aqui ó, uma toquinha, saindo de casa, a cidade tá deserta ainda. Vamos que vamos! É, meus amigos, já tô na estrada, mostrando aqui. Rapaz, vou falar pra vocês, o Birubiru tá grande, o Birubiru acabou de passar por mim aqui na cidade, mas já que ele vai baixar, que ele vai tá chegando lá, beleza? Já tô indo pra lá, vou tá indo pro pé do Eito, mostrar tudo certinho pra vocês, vamos que vamos! Ó, acabei de chegar na Chacra do Homem, aí tem preguiça, menino. Não errou de nada, foi tu que já bateu a coiada hoje, né? Ah, moleque, olha ali, nego Marcos falado, tá ligando pros competidores vindo pro treino ali. Tô aqui, pronto pra chegar no pé do Eito ali e bater nos garrotinhos na Birubiru Rancho, vamos que vamos! É, meus amigos, chegamos aqui no pé do Eito, com os garrotinhos, amarelinho é o rei do pop, alpinista, e aí fura o olho, aqui já na nossa esperazinha tá o astro rei, o girão, o mais na frente aqui, o de sempre, justiceiro. Então vai no justiceiro de novo, e aí meu parceiro? E aí meu amigo, bom? Bom demais, eu sei, como é que tá um peguinha C2 pra... Tranquilo, cafezinho da manhã, hein, pra esquentar o nervo. Tirar a barda do corpo? Você vai num negão bom, então? Um bom, um bom, um bom, né, não? Vamos ver o Vitão estramelando o negão pro lado de fora aí, já, já. Tá ali a juíza. E é isso aí, galera, vamos dar um pega aqui cedo, era pra ser mais cedo ainda, só que não acabou que atrasou um pouquinho, foi traiar, fechar a boi, fechar não. É, apartar a boi, que esse tava fechado já, mas deu uma atrasadinha, beleza? Vamos pra cima, tá ali o companheiro acabando de jeitar, e vamos dar um pega aqui. Bora mesmo, quatro competidores, eu, Paulinho, Birubiru, afamado Marcos Francisca aí, hã? Chama, vamos que vamos. É, meus amigos, já fizemos a oração, Birubiru tá traindo aí, vai sair no primeiro boizinho. Vamos ver aí, judeiro aqui, Paulinho. Vamos ver o homem desastrando o justiceiro, o carotinho aí. Dá uns pulão forte na saída, às vezes roda, tem vezes que estica pra frente. Hoje vamos ver ele batendo na boca aí, tramelando. Um dia eu disser dinheiro, você fala, meu nego. Vamos aqui, né, vô. Eu queria criar tarefa do Rita aqui agora. Aí, bonito. Vamos ver o trem pegando de quina. Vamos que vamos. Vamos ver o trem pegando. Vamos ver o trem pegando. Vamos ver o trem pegando. Vai, vai. Ai, gente, tá. Aí, filho. Não, deu, ó, hein? Aí, deu. Aí, dá, ó. Deu. Não, 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 não. Eu não abo a mão com nada não Só dos próximos dois que... É valendo Eu tô derrindo esse foda também não Por hoje, vai embora, vai embora Rapaz que corte, menino Tá, esse bal é bom Esse bal é bom Vai lá, rapaz, vamos Vai lá Ó, menino Eu não sabia que eu falei que foi pra lá, tá louco Caralho Caralho Vamos, Hill Pop Hill Pop, Hill Pop Ih, ó Aí, neguinho, sou mais você Engarrado, neguinho Confiança, hein, meu amigo Fazem uma boa pra nós, rapaz Pegu? Engarra, neguinho Contra a mão mesmo, neguinho Ei, ei, ei Ei, ei, ei Calma aí É, meus amigos Como vocês viram aí mais um pega, rapaz Montei dois tourins Montei no astro rei Depois no alpinista Parei num, caí de outro Biro, biro, fico justiceiro Vocês viram, show tá aí Tá aí nosso parceiro máximo Tô no rei do pop No finalzinho ali Que que você tem a falar do rei do pop aí, negu? Ah, 3x1 pra ele, né, cara Só vamos desempatar isso aí Isso aí 3x1 tá bem empatadinho, né Igual vocês tão vendo É, galera O boizinho agarrotado O biruinho tá pro ladeira Eu quero que vocês deixem aí nos comentários Qual o boi que vocês mais gostaram Qual a montada que vocês mais gostou Beleza? Me segue no Instagram Meu Instagram tá aparecendo aí na tela Agora nós já vamos fazer o sorteiozinho Do próximo treino Pro trem ficar chico Então me segue no Instagram Que eu tô sempre postando minha rotina lá Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau